Afiador profissional Então, é aquela situação que eu queria mostrar Acerca da pressão do corte Eu peguei um alicate aqui Que aparentemente está muito bom, está vendo aqui A laminação interna está feitinha, dos dois lados Frontal, parece que está bom, está vendo? Só que o alicate não está cortando Só que o alicate não está cortando, está vendo aí? Aí eu vou mostrar para vocês o que não está fazendo ele cortar É isso aqui, a pressão do corte Eu posso apertar que for, olha o barulho Está apertando com muita força, olha a pressão Não vai Então, a cliente fica falando que o alicate está mastigando É isso aqui Cara, deu muita pressão Ou seja, ele deixou aberto demais o fundo A pressão correta é isso aqui Que eu acabei de fazer do outro cliente Só a pressão só Porque ele não está acabado não Olha a pressão do corte Viu aí, pessoal? Quase não apertei o alicate Está acabado ainda não ele Mas é essa que é a pressão do corte Entendeu aí? Olha Só encosta, olha o alicate já fechou Agora, esse aqui eu estou usando muita força Ele fecha Não fecha Está vendo? Isso aí, pessoal Só mais uma dica aí Falou? Obrigado Então, olha o alicate já fechou Então, olha o alicate já fechou